Uma novidade em nossa cidade, a Renovação Carismática Católica de Januário apresenta o Bazinho Católico. Saiba mais. O Bazinho Católico, ele é uma promoção do Ministério Jovem, junto com a Renovação Carismática Católica da Diocese de Januário, para trazer os jovens, porque o jovem católico, o jovem cristão, quando não tem nada para fazer, ele fica em casa, assistindo filme, ou vai para a missa. Aí não tem mais nada, mas nenhum outro evento que ele está em. Esse Bazinho Católico, ele é um primeiro, né, de muitos que nós vamos fazer, para estar chamando esses jovens para estar participando desses movimentos nossos. Esse primeiro Bazinho Católico, ele é um evento, assim, bastante chamativo para os jovens, porque vai ter atrações muito bacanas. Começando, né, iniciando com o Ministério da Unidade, é o ministério que canta na Missa da Misericórdia. Outro também, o ministério que está vindo de Montes Claros, o Matheus Isaías, um sertanejo católico bastante bom, mesmo, os meninos tocam muito, e finalizando com o Boate, com o DJ Diogo Nogueira. Esse evento não é de iniciativa de lucro para nós, né, mas sim para estar trazendo os jovens para nós. E esse Bazinho Católico, ele é um chamativo, né, que chama os jovens a estar participando mais dos movimentos de dentro da igreja, para estar produzindo mais e mais riquezas para a nossa igreja. O Bazinho vai começar dia 8, né, 8 de dezembro, na área das piscinas do SESC, às 20 horas. E pode estar encontrando esses ingressos nos grupos de orações da cidade e na Paligem Estúdio.